Aproveitar e oferecer a vocês o meu livro, Zorgan Wolder, A Redenção. Há três canais aqui no YouTube fazendo a resenha e outros livros você encontra, tanto desse universo aqui, como falando de ufologia, lá no site do Clube dos Autores. Esquadrão Suicida, filme de 2021. E a DC, que às vezes me congratula com filmes muito OK, prefiro, né? O universo da DC gosta mais dos super-heróis da DC, apesar de ter grande respeito por tanto filme de grupo que a Marvel faz. Só que, de novo, a DC se dá o direito de ficar cometendo tropeços e mais tropeços. Primeiro Esquadrão Suicida, que foi lá de 2018. Teve um mandamento, eu posso dizer, mediano. Eu tenho vídeo aí, vou deixar à disposição aqui, né? Mas nada impedia que o próximo filme deles iria explodir, já que tinha heróis de alta qualidade. Veio esse aqui, até imaginei que já seria uma sequência, né? De tão mal informado que eu tava. E chegou lá, é simplesmente uma pirambeira do caralho, né? Uma bagunça. Heróis sem graça entrando e saindo, menos pior. E heróis decentes, simplesmente entrando e ficando pra fazer um trabalho sem graça. E o novo grupo não se entende, né? Um briga com outro, tu briga com um. Daqui a pouco mostram o seu potencial. Que nos últimos 20 minutos de filme, finalmente incorpora uma ação decente com uma trilha sonora. Mas aí já é um tanto tardio. E outra vez, volta a morrer heróis que até digo, tudo para ir bem mais longe. Como por exemplo, o pacificador. E um capitão loiro, né? Que já apareceu lá no primeiro filme. Faltou vilões, heróis mal aproveitados, heróis que entraram e saíram. A Alerquina, que inclusive teve um filme dela, que foi outra porcaria brava, né? Está aqui de novo, muito charmosa e simpática. Mas não pode levar um filme nas costas. O negrão, personalíssimo, né? Ator Idris Elba, também está aqui fazendo um herói. Mas também é uma bola murcha quase todo o tempo. DC, DC, DC. Se você não se desse o direito de tomar lá da cá, fazer tanta besteira, como a Liga da Justiça, né? Que é uma brega assada lá para saber quem fazia o roteiro e quem dirigia. E acaba saindo um filme mediano. Mais um filme porcaria de um universo da DC que eu acho que não podia se dar a esse luxo. E pior ainda, né? O personalíssimo Zack Snyder está para sair. Vamos ver quem vai ser agora a mão decente que vai assumir os próximos projetos. Porque os heróis da DC merecem. Deixar um pouco de lado aí, né? Vaidades, egocentrismos e teimosias. E botar gente que goste do universo dos heróis da DC para fazer os filmes. Valeu ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho